A ultrapassagem, o Hamilton segue na ponta, duas voltas para o fim, vamos ouvir o rádio. Vai de novo, vai de novo, vai de novo, agora parece que tem um pouquinho mais de distância entre eles, ó. Vai na próxima, vai na próxima, vai na próxima, na pela última. E o resto da Natal, agora foi o Beto, deve ter ficado ali, quebra tudo, mas quebrou, o Beto estava lá atrás deles ali. Fim de prova eletrizante, Mônaco. Incrível, se tocaram e os carros estão aí inteiros. Olha, final da volta, volta de final. Vai dar um grande tremio de Mônaco. E aí, Lewis Hamilton. E aí, Lewis Hamilton. Sob investigação do toque entre eles. E o vestáculo está colado. Pode ser a última possibilidade. E agora o Hamilton, ele tem a chance de aliviar e ganhar a corrida por causa dos cinco segundos de punição. Leis Hamilton Lewis Hamilton Lewis Hamilton da Inglaterra Lewis Hamilton Lewis Hamilton Lewis Hamilton Lewis Hamilton Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.